É uma grande alegria estar aqui. Nós estamos desenvolvendo esse projeto, que se chama Deixar de Sofrer, todo segundo sábado de cada mês. E a cada sábado nós temos escolhido algum aspecto que possa nos ajudar a não entrar na área do sofrimento. Nós todos sabemos que as dificuldades, as questões que às vezes nos incomodam, as dores, são parte da vida de todos nós. Não existe ninguém que esteja encarnado que não tenha jamais sofrido nenhum aborrecimento, nenhuma questão que... Às vezes, algumas questões que doem muito, que trazem muita tristeza. E essas circunstâncias, o que a gente... O que, então, a gente pretende quando diz deixar de sofrer? É porque nós estamos fazendo uma distinção entre as dores naturais da vida, aquilo que a nossa irmã até falou, que Jesus disse, né? Sobre as aflições que podem nos ocorrer aqui no planeta, mas nós não precisamos chegar àquilo que nós estamos conceituando como sofrimento. O sofrimento é aquela situação interior onde nós nos desesperamos, onde nós ficamos estacionados em várias reações que são muito desconfortáveis. Nós, às vezes, ficamos, inclusive, presos numa inconformação. Nós não deixamos a nossa vida seguir o fluxo. E isso pode... Um evento, por exemplo, perturbador, alguém que nos traiu, uma perda por desencarne de ente querido, que eu sinto como uma perda muito grande daquela convivência. Outras questões que possam nos ocorrer, muitas vezes, nos causam reações que nos estacionam, que fazem com que nós fiquemos amargurados, que a vida, muitas vezes, perca o seu sabor. Então, a tristeza, as reações a esses acontecimentos, que, às vezes, nos pegam de surpresa, nós não queríamos que acontecessem, mas acontecem, e causam grandes dificuldades na nossa vida, elas, eles são apropriados para nos causar alguma dor, nos causar tristeza. Mas, quando nós estacionamos e nos tornamos amargurados, é porque nós ainda não aprendemos a utilizar os nossos recursos pessoais para deixar a vida seguir seu fluxo, para conseguir atravessar aquela situação e que ela nos enriqueça interiormente, que ela nos faça, que nos traga algum aprendizado, que ela proporcione o resgate de alguma questão que nós deixamos em aberto, que ela faça um fechamento, às vezes, de algo que ficou em suspenso durante muito tempo, às vezes, várias vidas, como a reconciliação necessária àqueles que se tornaram adversários, a suplantação dos sentimentos que nos deixaram presos a esses eventos que nos amarguram. Então, isso é o que nós chamamos de deixar de sofrer. E hoje nós vamos falar um pouco mais, porque já tratamos disso no último encontro, no último encontro, que é falar sobre o pensamento. O pensamento é tão importante porque nós não deixamos de pensar momento algum. Então, nós estamos sempre nos utilizando dessas energias vivas, como diz a espiritualidade. Nós estamos sempre criando alguma coisa com o nosso pensamento, estejamos conscientes ou não. Então, nós estamos sempre no processo de nos circundar de vibrações que vêm da qualidade daquilo que nós estamos pensando. Porque cada pensamento tem uma frequência, tem uma irradiação que é até mensurável pela espiritualidade. essa frequência dessa emissão, que é o pensamento. O espírito Clarencio, que é um instrutor, um ministro de nosso lar, que é uma cidade espiritual descrita nos livros do Espírito André Luiz, ele nos trouxe toda uma série de livros que falam sobre a vida no mundo espiritual. É uma coleção. Então, em um deles, Clarencio, que é um instrutor, está falando sobre o pensamento. E ele diz que, na base de qualquer pensamento, há um desejo. E que o desejo é um manancial de poder que nós emitimos. Nós podemos emitir esse desejo em forma de pensamento de uma maneira que nos favoreça, que nos torne mais saudáveis, ou de uma forma que nos adoeça. Por quê? Porque os pensamentos, quando eles expressam um desejo, eles causam alguma emoção. emoção é essa reação física. A emoção se traduz de volta naquilo que nós chamamos de sentimento. Então, nós podemos ter um pensamento de saudade de alguém muito querido que está apartado da nossa vida. E isso pode nos trazer uma emoção, imediatamente, que se reverte de um sentimento de tristeza. E aí, toda essa carga dessa tristeza nos envolve. A importância dos pensamentos está justamente aí. porque são os sentimentos, essa carga valorativa que afeta o nosso corpo e a nossa mente é que estão na base dos impulsos que nos levam a ações. Então, a gente pensa, a gente sente, a gente age. E esse círculo é o que nos faz, é que faz as nossas ações durante a nossa vida. Então, os pensamentos nos afetam, nos afetam quando eles são importantes e que trazem os sentimentos. Os sentimentos, eles podem nos elevar, eles podem causar emoções sublimes que nos conectam com a mais alta espiritualidade, elevam a nossa vibração e nós passamos a fazer parte dessa paz, dessa alegria, da espiritualidade superior, nós passamos a nos sentir energéticos, com vontade de agir para o bem, de impulsionar a nossa vida, de evoluir, porque tivemos um pensamento que gerou um sentimento de vibração elevada. elevada. Os pensamentos também são importantes porque desde criança, desde que nós começamos a nos entender por gente, nós vamos construindo pensamentos e os pensamentos, eles se encadeiam e formam a nossa teoria de vida. eu vejo algo acontecer com frequência, sou uma criança pequena e aí ou ouço os meus pais, aqueles que me rodeiam, falarem muitas vezes algumas coisas, aí eu digo, ah, é assim que isso aí funciona. Então, eu ouço, por exemplo, a minha mãe que sofreu muito, está amargurada porque sofreu aí com o deslize do meu pai e aí eu ouço. Homens não são de confiança e às vezes falam até para a filha mesmo, olha, não confia em homem e minha filha porque homem eles traem. Conclusão, aquilo eu vou colocando na minha teoria de mundo, a minha visão, aquilo como eu vejo o mundo, como, não só nesse exemplo, um pequeno exemplo, mas sobre todas as coisas. A criança vai formando uma ideia, ela vê o relacionamento com os pais, ela se relaciona com o pai ou com a mãe e ela tem, por exemplo, um pai muito cuidadoso, aquele que dá muito carinho, que brinca bastante, aí ele, a criança resolve, a paternidade é assim, é assim que um pai se relaciona com o filho. Então, à medida que nós vamos crescendo, o nosso meio ambiente, aquilo que a gente é exposto, aquilo que a gente aprende na escola, com os pais, na família, na sociedade, no templo religioso, de quaisquer que sejam as religiões, ou na ausência de religiosidade, vai criando todo um, uma construção, é uma construção belíssima no sentido da abundância, da riqueza, daquilo que, nesse estágio, como seres humanos, nós já construímos. E nós fizemos isso em todas as nossas encarnações. Então, nós temos um cabedal imenso de teorias e de visões de mundo que nós trouxemos para essa encarnação e que nos fazem ter pensamentos, sentimentos e ações. E a importância disso é que nós podemos, nesse determinado ponto, então, começar a compreender como é que nós vamos usar os nossos pensamentos, como é que nós vamos analisar essas teorias de vida para a nossa cura. e quando eu digo a cura, é a cura de transformar aqueles pensamentos que nos prejudicam em algo mais saudável. Nós podemos utilizar de vários recursos e é isso que nós vamos conversar um pouquinho agora. Todas as ciências estão constatando principalmente a psicologia a influência dos pensamentos e da visão de mundo na nossa saúde, a conexão que existe com aquilo, por exemplo, quando estamos em depressão, um dos pensamentos recorrentes é a vida não vale a pena, a vida, minha vida é sem significado, às vezes eu queria nem mesmo estar aqui. E na verdade, descobriram também que aquilo que a gente construiu, as teorias que nós construímos sobre a vida, principalmente a nossa conexão com a vida espiritual, são fundamentais para a nossa saúde. Então, por exemplo, para a cura da depressão, trabalha-se muito a questão dessa conexão e já é sabido através de pesquisas que a religiosidade, o religar com Deus, religião quer dizer ligar, uma ligação religar com a espiritualidade, isso é a etimologia da palavra religião, é religar. Então, essa ligação é importantíssima na cura de muitas aflições graves que vêm de condições psicológicas. Por exemplo, uma das dos recursos que são utilizados, eu estou usando o exemplo dos depressivos, é, a primeira pergunta é, qual é a sua concepção de espiritualidade? como que você vê a espiritualidade? E aí, como você vê a si mesmo? E grande parte do tratamento dessas aflições como síndrome de pânico, que é o medo exacerbado que leva à incapacitação do desempenho na sociedade, outras, outras questões psicológicas, elas estão todas relacionadas à teoria de vida e teoria de mundo da pessoa. Por isso que a psicologia trata como terapia para síndrome do pânico, por exemplo, a chamada teoria cognitivo-comportamental. Ou seja, o profissional vai pesquisar como é que a pessoa vê a vida, como é que ela se define, como é que ela define as suas relações, ou seja, o que ela pensa do mundo. E são essas circunstâncias que são tratadas, a sua cognição, aquilo que ela construiu para e aquilo que ela e como ela vai enfrentar aquelas circunstâncias que lhe causam pânico. Então, é trabalhado gradativamente para serem substituídas as suas concepções de perigo para a concepção de que eu estou seguro, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, existe uma segurança em minha vida, e isso parte dos pensamentos. A questão da nossa, eu quero trazer, antes de chegar a um outro ponto, para exemplificar um caso de uma pessoa que eu acompanhei alguns anos atrás, para que a gente possa dar uma espiadinha em como é importante essa questão das nossas teorias de mundo. Trata-se de uma jovem, quando ela se achegou a mim, ainda jovem, muito bonita, e veio com um turbante, evidenciando que havia perdido seus cabelos, porque ela estava com um câncer de medula que estava se tornando cada vez mais grave e ameaçava a sua vida. E uma das primeiras coisas que ela me falou foi que ela sentia tanto a perda dos seus belos cabelos, porque era uma das qualidades ou um dos atributos que ela possuía que eram belíssimos, e ela havia perdido. E na história dessa moça, ela se encontrava casada, então ela relatou o seguinte, que eu vou dar um brevíssimo resumo. Ela era do interior de Minas e havia crescido em uma família com uma religião um tanto rígida e havia crescido num ambiente onde ela possuía um irmão muito inteligente e que era o astro da família. E na família havia aquela coisa que o papel da mulher é um tanto secundário, que ela não era muito inteligente, que ela deveria utilizar as suas graças físicas para poder vencer na vida. Mas o espírito dessa moça não se conformava com isso. Então, em um ato de coragem em determinado momento, com uma baixa autoestima, autoestima quer dizer, não é o autoconceito ou o que a gente pensa sobre a gente, a autoestima é o valor que nós nos damos. Ela possuía uma baixa autoestima, não se dava muito valor, como vai ficar evidenciado. Num determinado momento, ela se rebela e veio para Brasília. Veio para Brasília, conseguiu prestar um vestibular, passar, e passou a frequentar a universidade com sucesso. Na universidade, então, ela começou, tendo-se deslocado de uma vida numa cidade pequena, numa cidade onde ela cresceu dentro de um contexto, como eu disse, familiar muito restritivo, ela começou a se sentir muito, muito só. Então, ela pensou que aquelas questões sobre os seus atributos, a sua beleza e tudo mais, precisavam ser usadas para suprir essa solidão. No seu coração, ela ansiava encontrar um companheiro, encontrar um afeto, encontrar amor, e aí constituir sua vida, ter uma profissão. Mas, movida pelos seus impulsos, os seus desejos de companhia, ela passou a frequentar alguns lugares onde ela pensava encontrar rapazes para se unir afetivamente e constituir sua família. Só que ela ia aos barzinhos, que são lugares onde pode haver alegria, mas não são lugares apropriados para encontrar um relacionamento afetivo, a não ser ocasionalmente, mas não é um lugar já apropriado para encontrar um relacionamento afetivo com outro rapaz que esteja querendo se unir dentro dos propósitos que ela tinha. aí o que acontece? Ela começa a encantar os rapazes pela sua beleza. E aí começou a ter encontros. E começou a ir para os encontros pensando em conseguir um amor. E acontecia que acabava tendo, até cedendo a relações sexuais ocasionais. encontros de uma noite ou de uma ou duas noites e o rapaz ia embora. Então, a autoestima dela abaixou ainda mais, porque, além de tudo, não conseguia ter aquilo, não encontrava aquilo que pretendia. E ela foi se desiludindo e teve muitas experiências muito ruins dentro dessa área. formou-se e foi de férias visitar sua família. E chegando lá na cidade do interior, ela se encontra com um rapaz que ela já conhecia e começam a se encontrar e se enamoram. E o rapaz, então, decide se casar. Ele se casa e depois de ela, ao se casar, cedendo as instâncias do rapaz, não encontrou, não foi à procura de uma ocupação profissional para ela mesma, e mudam-se para Brasília quando ele vem aqui, porque ela já tinha as circunstâncias arrumadas aqui, ele faz um concurso e eles se mudam para Brasília. chegando em Brasília, ela já tinha um grupo de amigos, desde a faculdade e tudo mais, e ele ingressa dentro desse grupo. E aí acontece o quê? Alguém chega e vai relatar a vida dela anterior aqui em Brasília. E aí relata que ela era promíscua, que ela ia com qualquer um e que já havia passado por muitos daquela turma, e ele se enche de razões e de indignação e sai investigando a fundo a vida anterior da sua agora esposa. E aí começa uma relação onde ele se torna alguém que continuamente a deprecia, continuamente a coloca como alguém sem valor, que não se deu valor, que era promíscua, que não tinha... e isso foi se agravando e passaram-se alguns anos e ele, o marido distante de casa, valendo-se do passado dela, que ele não perdoava para, então, também encontrar aventuras fora de casa. E o que acontece? Ela, cada vez mais, foi aceitando, aceitando e se interiorizando que ela realmente entrou em depressão, que ela realmente não tinha valor, e esses pensamentos contínuos, que ela não sabia como viver e que ela não sabia como conquistar ninguém, e todos esses pensamentos depreciativos foram continuamente bombardeados com muita emoção, com muito pranto dentro do seu corpo, até que ela, o seu corpo não sucumbiu. Sucumbiu e ela adquiriu, certamente por uma vulnerabilidade da sua fisiologia, sucumbiu a esse câncer de medula. E o que acontecia? No momento em que ela, então, me conta toda essa história. Ela dizia que a situação perdurava, ela fazia no auge da juventude, mas o corpo não reagia, e ela fazia os tratamentos, e estava fazendo um tratamento muito prolongado. Em determinado ponto da conversa, ela diz assim, e agora ele não tem mais tanto tempo de sair, porque ele tem que me acompanhar ao hospital. Então, veja, ela estava trocando a sua vida pela atenção e o cuidado que ele era obrigado a fazer, porque esposa, ele tinha que eu se ocupar dela. e aí eu disse, muito bem, ele vai se ocupar de você te levando ao hospital, ela diz, ele fica com muita raiva, ele fala, mas ele vai, ele tem que ir, ele tem que me dar atenção. Era como que, e eu disse, aí você vai trocar a sua vida por esse tipo de atenção que você está tendo. O que você pensa da vida espiritual? E aí descobrimos que ela tinha algumas concepções que ela criou nessa teoria de vida dela desde a infância, porque ela frequentava uma religião onde e que é todas as grandes religiões falam da imortalidade, falam da vida futura, falam da conexão, principalmente da conexão com Deus, como é que é Deus, o que acontece quando nós erramos, todas as religiões têm uma questão ética, ética no sentido do que é certo, do que é errado fazer e tudo mais. Mas muitas religiões, inclusive cristãs, têm uma certa incoerência entre aquilo que o Cristo veio nos dizer, que é a vida, como são as relações nossas com Deus, o que Deus significa na nossa vida, tem uma certa incoerência, porque Jesus foi muito claro a respeito dessas questões, só que depois a construção das sociedades, das igrejas, que é uma construção dos homens, dos seres humanos, deturpou e tornou alguma coisa incoerente. Por exemplo, só um pequeno exemplo, Jesus falou o tempo todo sobre fraternidade, sobre uma grande família universal, sobre sermos todos irmãos. Várias igrejas colocam assim, desde as igrejas mais primitivas as modernas. Colocam assim, somos irmãos se estivermos todos dentro dessa congregação, dessa sociedade. Nós somos todos iguais aqui dentro. Então, em nome do próprio Cristo, foram feitas perseguições, discriminações, preconceitos. Então, dentro da questão da igreja e das concepções que essa moça cresceu, havia uma definição de Deus, que é uma definição que nós reformamos e das nossas relações com Deus, que é uma definição que nós temos o conhecimento que não são verdadeiras e que o Espiritismo veio exatamente resgatar a coerência entre aquilo que nós acreditamos e sabemos e a realidade, a realidade da vida e a realidade daquilo que o Cristo nos trouxe como informações. Então, por exemplo, Cristo nos disse que Deus é pai. Ele usava a palavra aba, que quer dizer paizinho, quando ele se dirigia a Deus. Aí, vamos pensar num pai amoroso. Ele dizia que nós somos filhos e Deus nos ama incondicionalmente. Mas, muitas religiões têm um Deus que é punitivo, um Deus que necessita que a gente se comporte muito bem para que ele nos ajude. Um Deus que só ajuda quem louva a ele. Um Deus que fica zangado. E isso são características, a gente chama, é personificar, né, são características, é personificar Deus, é colocar Deus como se ele tivesse as nossas qualidades. Sendo que Deus, essa imagem que nós criamos, que a gente nem mesmo tem condições de entender, né, no livro dos espíritos, quando Kardec perguntou o que é Deus, não perguntou quem, quem é uma pessoa, né, ele perguntou o que é Deus. Os espíritos, mentores, que nos trouxeram essas revelações tão confirmadas no mundo todo, através dos relatos de espíritos superiores, nos disseram a inteligência suprema, o criador de tudo. Não temos muita condição de entender a natureza mesmo de Deus, mas sabemos como é que ele age através das informações vindas e dadas pelo Cristo. E o Cristo disse Deus é Pai. Deus é Pai significa que nós estamos dentro de uma irmandade. Existe um outro dado aí. Deus nos criou para que e nós estamos no mundo para evoluir, para aprender, para nos criou não perfeitos, porque nós não somos perfeitos, mas nós somos em essência perfectíveis. Significa que estamos caminhando para a perfeição. Esse é o nosso destino final. Esse é o nosso destino através da evolução. Não somos... Então, é como se nós fôssemos aqui no planeta Terra, onde nós não somos ainda espíritos de luz, nós encarnados, nós estamos em caminho ainda, nós estamos, somos como crianças. Agora, imagina um pai, um pai terreno. Aí, a criança ainda não tem as perninhas muito firmes. Aí, ela vai querer andar, ela tropeça e cai, e rala todo o joelho. O que faz o pai e a mãe? A mãe corre, a minha mãe, quando a gente se machucava, ela vinha e assoprava. Ela assoprava e dizia, já vai passar, já vai passar, olha, e dava assoprões, beijinhos, beijinhos, e essa... E aí, o que acontece com a criança que caiu, ralou o joelho, não sobre. Se nós a puníssemos, se nós dissessemos, que feio, você foi andar e caiu, que coisa, você é um incapaz, a criança não teria mais condições de se levantar, se não se deixasse que a criança caia, embora, o que? Amparada pelos pais, ela é permitida cair. E esse é o amor incondicional de Deus. Então, o que acontece é que nós, muitas vezes, fazemos alguma coisa que nos leva a dissabores, aquelas coisas que são equivocadas, nós pensamos que aquilo ia dar certo e não deu, ou nós aceitamos alguma coisa que não é verdadeira sobre nós mesmos, o que acontece? Nós temos as dores e essas dores são consequências, não são castigo. Então, esse Deus Pai, dentro da linha evolutiva, ele não pune, ele nos dá a oportunidade de que a qualquer momento nós nos reergamos e nós aprendamos com aquela queda e cada vez mais firmemos as nossas perninhas para andar melhor pela vida. Como a criança um dia aprende a andar e sai correndo. Então, quando essa jovem começou, qual o primeiro passo para que ela saísse daquele grande sofrimento? Era ela revisar, rever com o que ela pensava da vida, daqueles conceitos que ela havia aprendido lá na sua cidade, que ela estudasse sobre como que é a evolução humana, que nós temos várias oportunidades em várias encarnações, que nós aprendemos, às vezes, coisas que precisam ser reformuladas, que nós nos equivocamos, damos passos que não era para a gente dar daquele jeito que a gente cai e levanta e que pode, como diz aquela música, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, que isso é natural, que nós estamos dentro de um ambiente amparado. Então, na época, ela passou a estudar e aí é um convite a todos, porque todos nós para nos beneficiarmos precisamos rever as nossas teorias de vida. E eu garanto a vocês que o estudo da doutrina espírita, sistematicamente, os estudos através das revelações dos espíritos, temos muitos livros que são muito gostosos de ler, nos esclarecem, nos esclarecem sobre esta vida e sobre a nossa jornada. E nos descortindo um mundo maravilhoso, porque não importa a situação atual, nós podemos modificá-la, nós podemos modificar o destino e nós podemos nos fazer mais equilibrados, mais harmoniosos, mais felizes. Foi o que ela fez, aprendeu a se valorizar, porque aprendeu que era filha de Deus e que Deus não a estava olhando como uma pecadora. Pecar, na época de Jesus, que é usado na Bíblia, que é uma palavra que era da tradição dos arqueiros, eu repito sempre isso que é importante, quer dizer, eu tenho um alvo, eu jogo minha flecha, eu erro o alvo. Pecar é isso, é errar o alvo. Então, quando eu, quando ela se tornou promíscua, porque começou a ter muitos relacionamentos, o importante é, depois que eu conheci algumas verdades sobre a vida, sobre os relacionamentos, eu repetiria isso? Não. Então, agora, a recuperação do valor intrínseco, do valor, isso se faz através do conhecimento. E aí, importante, muito importante também, é que, para dar esses passos do conhecimento, da autotransformação, é necessário ligar-se à espiritualidade. e como que a gente se liga à espiritualidade? Uma forma é essa, nos informando a respeito dos recursos da espiritualidade. Mas, nós temos um recurso extraordinário, que vem do pensamento, que é a oração. e aí, esse nosso espírito que eu mencionei, o Clarencio, ele diz assim, no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz Espírito, ele diz assim, A prece, qualquer que ela seja, é a ação, provocando a reação que lhe corresponde. Tem um potencial de frequência, como a gente já disse. E aí, esse livro Entre a Terra e o Céu é muito gostoso de ser lido. E, ele começa na espiritualidade, está lá o André Luiz, assistindo umas lições de Clarencio, aí, eles estão combinando uma expedição de socorro à Terra. Então, tem todo um grupo de pessoas com tramas que melhor do que qualquer novela da Globo, porque são histórias reais e nos contam a dessa encarnação e das outras encarnações dos personagens. Então, ele conta nesse livro, tem na livraria, chama Entre a Terra e o Céu, toda a história de um grupo de pessoas que teve um passado tumultuado e que tinha um presente que estava muito sofrido. Então, essa menina de 15 anos era filha do Amaro e o Amaro tinha se casado em segundas núpcias com a Azulmira. Depois, a gente vai saber que nenhum casamento, nada disso acontece por acaso, tem toda uma trama por trás. Mas, no momento em que o livro inicia, eles estão organizando uma uma expedição de socorro a todo esse grupo, a espiritualidade, porque essa menina, Evelina, tinha feito uma prece. Uma prece que é um pensamento voltado à espiritualidade e que tinha uma alta frequência, porque foi feito com emoção, com sentimento. E o que que a Evelina pedia? Ela pedia, na frente do retrato da mãezinha que tinha desencarnado, a primeira esposa do Amaro, ela pedia que a mãezinha a viesse ajudar, ali, viesse ajudar a família dela, porque a madrasta estava completamente desequilibrada e descontrolada depois da morte de Júlio, um menininho de sete anos, filho do irmãozinho dela, filho do primeiro casamento. E aí tem todo o porquê que a Azul Mira se desequilibrou com a morte desse menino que adentrou o mar e ela não olhou direito e ele se afogou. E aí a menina de 15 anos eles contam que ela tinha vindo do nosso lar para reencarnar nesse grupo e ela era um espírito inclusive um pouco superior àquele dos pais e outros membros do grupo e ela faz essa prece para a mãezinha dela pedindo com a maior emoção que a mãe viesse ajudá-la viesse ajudar na casa porque estava tudo muito desequilibrado depois da morte do Julinho. Só que a mãe ela era uma obsessora dentro da casa ou seja um espírito que estava doente de ciúmes não tinha voltado à espiritualidade depois do desencarne e estava desequilibrando a segunda esposa do 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 Amaro então o que que acontece eles contam que eles iam atender olha que coisa maravilhosa iam atender uma prece que era chamada prece refratada sabe a questão não vou entrar nesse detalhe mas quando a luz incide na água ela 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 se desvia né ela não 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 vai direto ao ponto era prece refratada ou seja a menina pediu pela para a mãe ajudar só que a mãe não podia a mãe estava desequilibrada também aí foi bater lá no nosso lar porque na cidade espiritual por quê porque foi feita com muita muita sentimento com muito sentimento com muita com muita confiança com muita fé né então é a prece refratada o clarencio nos fala que é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada indo a outros objetivos e aí toda a caravana de espíritos benfeitores desce para ajudar a trama que envolve vários personagens nesse livro entre a terra e o céu então o a prece é aquele momento em que nós nos ligamos à espiritualidade e uma das uma das um dos ensinamentos maravilhosos do espiritismo é nos desvendar o mundo espiritual que Deus ele sempre nos ajuda e nos ajuda ajuda a criatura através das outras criaturas se nós fazemos uma prece que é a prece uma prece por exemplo de noite pedimos que diante de uma dificuldade que nós tenhamos uma intuição que a gente encontre o caminho que nós nos abrimos com confiança e dizemos que seja o melhor a melhor solução seja ela qual for o que acontece é que essa prece vai ser sempre atendida e algum algo vai acontecer a espiritualidade pode utilizar uma outra pessoa que nós gostamos e confiamos para vir e nos dar algum alguma sugestão que a gente diz ah é isso mesmo pode pode nos encaminhar aqui para um centro espírita pode nos sugerir ou usar alguém para nos sugerir que vá ao atendimento fraterno da casa que pode encaminhar para uma conexão e ajuda da espiritualidade nenhum ninguém nenhum de nós está sozinho nós temos sempre aquilo que Emmanuel diz que é uma nuvem de testemunhas ou seja a espiritualidade está toda ao nosso redor e quando nós oramos com a frequência adequada ela vai e se conecta com um bem feitor nós temos todos nós encarnados aqui temos uma família enorme espiritual de seres que nos querem bem e que além daquele que se dispôs a estar conosco em todos os momentos de aflição então o pensamento voltado ao seu mentor ou guia ou anjo da guarda como queiram chamar sempre vai trazer vai fazer essa conexão e vai trazer essa entidade espiritual que está sempre a par da nossa tarefa de vida para nos dar sugestões para nos auxiliar para estar conosco para nos livros de André Luiz que diz vendo o mundo espiritual eles contam que às vezes para enviar alguém para oferecer um tipo de trabalho para quem está desempregado uma solução de alguma questão cai um livro na mão Bezerra de Menezes que é um espírito de luz conta como ele ingressou no espiritismo alguém lhe deu uma cópia do livro dos espíritos e ele tinha que fazer um trajeto na época de bonde de um lugar para outro bonde ia devagarzinho e ele abriu o livro e foi lendo e desvendou toda a vida espiritual e se tornou nessa ele já era obviamente uma pessoa um espírito iluminado mas ele teve ali sua oportunidade de abrir e de se conectar com a espiritualidade mais profunda com o espiritismo quantas vezes as pessoas chegam nessa casa desesperada ouvi isso mais de uma vez e disse não sei porque que eu estou aqui eu passei aqui em frente e vi o letreiro e falei vou entrar estou tão angustiada e aqui encontra as soluções que são necessárias a sua conexão espiritual então nós temos a nossa disposição basta que nós direcionemos nosso pensamento para isso por isso Cristo disse né pedir e vai ser dado pede pede que vai ser dado bate na porta e a porta vai se abrir para você né e ele nos ensinou querendo saber exatamente sobre essa conexão né nós temos duas passagens do evangelho que contam como que contam que os discípulos né perguntaram para Jesus como é que a gente deveria orar fazer oração fazer a nossa prece Jesus numa das passagens que é de Mateus Mateus no capítulo 6 Jesus vem falando que não se fizesse oração espalhafatosa oração repetitiva em voz alta sem emoção ele que fala assim vai para o seu quarto fecha a porta e lá você conversa com Deus e Deus que sabe todas as tuas necessidades vai te responder e aí ele ensina a oração do Pai Nosso o Mateus ele foi um evangelista né um escritor de evangelho que falou muito sobre os preceitos que Jesus nos dava já Lucas é um outro evangelista ele conta as histórias então ele conta também que chegou um momento em que os discípulos chegaram e disseram mestre ensina-nos a orar e aí Jesus ensinou o Pai Nosso e eu queria convidar a todos a examinar essa belíssima oração ela é dividida em duas partes na primeira parte o convite é que nós usemos os pensamentos e as palavras para louvar a Deus é a hora que a gente faz a conexão porque a gente faz o reconhecimento da divindade então a gente diz Pai Nosso Pai Nosso chamamos de Pai a Deus Pai Nosso que estás nos céus está nos céus e esses céus não é um lugar ali lá em cima céus é uma uma condição é essa essa vibração do amor infinito de Deus espraiada pelo universo todo estás nos céus é a frequência o céu é a frequência elevadíssima do amor incondicional da paz e de alegria então a gente fala Pai Nosso e reconhece que esse Pai é um Pai elevado que estás nos céus santificado seja o teu nome a palavra santificado quer dizer reverenciar quer dizer adorar quer dizer venerar então nesse momento quando dizemos santificado seja o teu nome nós estamos dizendo eu me entrego em veneração pela tua existência meu Deus porque estás nos céus e eu reverencio a tua existência eu reconheço eu sou alguém que acredito e confio na tua existência aí há uma complementação dessa desse reconhecimento venha o teu reino alguns botaram venha a nós mas não não tem esse nós não venha a nós como está lá em cima e vem para baixo não nos evangelhos está venha o teu reino nos originais então venha o teu reino quer dizer a aspiração o desejo que o reino de paz de felicidade de alegria de amor incondicional de Deus desça venha e nos penetre porque quando Jesus dizia o reino dos céus está dentro de vós ele queria dizer que nós temos esse reino divino dentro de nós quando ele dizia da nossa caminhada na direção do reino de Deus é esse reino interno então venha o teu reino eu estou dizendo que eu desejo que esse reino de Deus esteja em toda a terra e que eu me coloco para aprender esses ensinamentos depois vem aquilo que é o mais importante para que não soframos para que não tenhamos sofrimento na vida que atravessemos as dores com proveito que é seja feita a tua vontade qual é a vontade de Deus Deus não é um voluntarioso que quer que fica aqui fazendo anotações de quem fez isso fez aquilo ou que está aí manejando a vontade dele vontade que a gente passa isso ele a vontade de Deus é que nós compreendamos e sigamos as suas leis perfeitas de harmonia de evolução e de paz essa é a vontade de Deus então quando eu perco um ente querido meu desencarna eu preciso compreender que esse ente tinha o seu destino e que não é a vontade de Deus que ele desencarnou é o fluxo da vida é a impermanência da terra então quando eu digo seja feita a tua vontade eu estou dizendo eu compreendo as tuas leis e eu me rendo a elas e eu vou seguir minha evolução produtivamente dentro das tuas leis e aí tem a segunda parte que é a parte dos pedidos né então o pão nosso de cada dia e eu confiantemente peço a Deus que envie a minha subsistência que eu tenha meios de subsistir e de ter o meu pão para cada dia e depois eu coloco perdoa-nos as nossas dívidas veja uma coisa Deus não esse perdoa-nos as nossas dívidas é um ato mais de quem está orando para dizer eu reconheço que eu posso ter cometido algumas questões equivocadas do que Deus nos perdoar porque Deus não fica zangado e não o perdão é quando a gente se abalou com alguma coisa errada que nos aconteceu não é mas Deus não se abala ele sabe que nós estamos a caminho que nós estamos somos crianças ainda então quando nós diz perdoa-nos nossas dívidas eu estou dizendo eu me disponho a reconhecer e trabalhar as minhas dívidas aquilo que eu estou devendo não a Deus mas a mim mesmo no caminho da evolução porque eu me atrasei porque eu fiz algo que está fora da minha meta porque eu pequei eu saí da minha meta então e aí eu digo assim como perdoamos é algo que se completa assim como perdoamos os nossos devedores tem uma parábola muito bonita sobre isso que nós não temos tempo de ver essa noite mas em que Jesus fala da misericórdia que quando eu faço eu faço uso da misericórdia divina pedindo que me perdoe eu tenho que usar essa mesma misericórdia com o meu próximo perdoando né então é e aí pede proteção não nos deixes cair em tentações que são as tentações não é um diabinho vindo aqui querendo me descontrolar não tentação é a vontade de eu seguir aquilo que eu já sei que eu não devo seguir né é a vontade de fazer alguma coisa que lá na minha consciência eu já sei que não está boa então eu me sinto tentado né então está pedindo que me proteja disso me proteja de mim mesmo não deixa que eu caia nessas nessas esparrelas de fazer de novo aquilo que eu já aprendi que eu não devo porque aquilo que eu faço que eu não sei que não devia fazer eu tenho o aval da da espiritualidade porque eu tenho a ignorância mas aquela tentação que eu sei que eu deveria resistir e assim mesmo eu faço é aí que eu vou sofrer a consequência porque eu sou responsável e em fecha dizendo livra-nos do mal é é a uma prece bela e completa assim como podem ser belas se colocada com o nosso coração nos traz todos esses benefícios que estão implícitos nela mas assim também são belas e completas quaisquer preces nas quais a gente fale com a espiritualidade a partir do coração pode podemos nos queixar podemos pedir sempre pedindo o que for melhor para nós e não alguma coisa que a gente nem sabe se vai ser boa para nós qualquer prece qualquer pensamento qualquer ação que eu faço por exemplo de benefício ao próximo de dedicação se torna uma prece então nós podemos usar os nossos pensamentos dessa forma e então eu convido a todos que a gente retome essa prece para poder a gente concluir agora tendo analisado é cada um dos seus aspectos então dizemos nos recolhendo a nós mesmos pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Senhor perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos nossos ofensores e não nos deixes cair em tentações mas livra-nos de tudo mal e que assim seja tchau tchau